Olá, de Frei Luiz, apresenta a palestra que você não assistiu. Hoje, nossa palestra será sobre um tema também bastante mal interpretado, porque muitos pensam no imediatismo da frase, peça e receberás. E para ilustrar esse tema e nos explicar de forma melhor, nosso convidado da noite é o Jair Cesário, Jair é integrante do Grupo Espírita Caminho da Esperança no Rio Cumprido, no Rio Cumprido, e é palestrante espírita. Jair, muito obrigado pela oportunidade de escutarmos a você, se você pudesse dirigir ao público para nos dar palestra. Pedimos apenas que a gente procure manter os 15 minutos pelo nosso convênio com a Rádio Rio de Janeiro, onde as palestras são restritas a 45 minutos. Muito obrigado, Jair. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Possuís recursos inimagináveis, que estão em germe em tua alma, aguardando teus estímulos. Por enquanto, sintonizas com as províncias de sombra por onde transitastes, e já deverias ter te libertado da sua presença. Vês que outra, descobres toda a força que jás em ti, aguardando. Jesus utilizou os seus recursos para demonstrar a finalidade a que se destinavam. Acalmou os ventos e devolveu ao mar a sua tranquilidade. Liberou obsediados e restituiu o equilíbrio aos obsessores. Sarou enfermidades e recuperou doentes da alma. Multiplicou pães e peixes e alimentou os espíritos esfaimados da verdade. Iluminou a terra e jamais se eclipsou. Possuís o Cristo interno, poderoso, que é teu. Mas o mantens manietado, sem ensejar-lhe ação. Deixa-o espraiar-se através de ti. Ele é equilíbrio e tu estás desequilibrado. Ele é amor e tu és carência. Ele é claridade e tu és sombra. Ele é vida e tu te debates nos grilhões da morte. Com ele agindo por ti, terás ensejo de te resguardares aos percalços da vida e poderás ter decisões mais altas em direção a Deus. Essa é uma pequena passagem de um trecho do livro Filho de Deus, cujo tema é Teu Cristo. Esse livro é de Joana de Ângeles, dedicado ao próprio Divaldo Pereira Franco, para que ele pudesse o ler quando tivesse alguns momentos de dificuldade ou quando precisasse de um alento, de uma alegria, de uma elevação. É um livro primoroso que todos deveriam ler, porque as mensagens são de uma profundidade e cativam profundamente a alma e realmente elevam os espíritos. Mas nesse trecho, Divaldo e Joana, através de Divaldo, nos traz uma informação precisa, qual seja o Cristo. O Cristo que todos nós temos dentro e que não deixamos que ele se espraie, não deixamos que ele tenha movimento. Nós o manietamos, nós o deixamos presos, inerte. Para que isso aconteça, é necessário que a consciência se desperte. Para o despertar da consciência, é necessário que tomemos pé de nós mesmos, promovendo o autoconhecimento e tenhamos em mãos ferramentas que nos auxiliem nesse processo. Nós, no nosso caso, espíritas, temos uma ferramenta preciosa, que é a própria doutrina espírita. Mas existem alguns pormenores muito interessantes que, muita vez, a gente não se atenta a perceber. Eu, outro dia, em conversando com um amigo, estava lendo uma edição muito antiga, não sei se os amigos já ouviram falar, de uma revista que foi, na verdade, a primeira revista espírita do Brasil, Ecos da Lentúmulo. Ela foi lançada na Bahia, em 1869, por Luiz Olímpio Teles de Menezes. Olímpio Teles de Menezes era responsável, aliás, era uma pessoa muito culta, tinha uma base cultural muito sólida, e era responsável por uma série de situações na Bahia, relacionadas à cultura. E Olímpio Teles, então, ele faz, elabora essa revista, e depois de elaborada o primeiro número, o que ele faz? Nós estamos em 1869. Ele pega e envia para Kardec. Kardec faz uma análise daquela revista. Gosta muito, inclusive na sua análise, ele faz uma grande análise sobre a revista, agradece a Luiz Olímpio pelo trabalho, pela dedicação, pela coragem, porque a gente sabe que naquela época, no Brasil, não se podia divulgar a doutrina espírita, era proibido. Então, o que ele faz? Kardec faz uma menção a tudo o trabalho que é feito, mas, ele coloca um detalhe. Ele fala o seguinte, eu vejo aqui algo singular. Na verdade, eu vejo como que, palidamente, ou se apresentando, de uma maneira muito rudimentar, pruridos de uma religião. E o Espiritismo não é uma religião. Tome cuidado com isso. Ou seja, Kardec estava, na verdade, se precatando e precatando os autores quanto à relação do Espiritismo com a religião. O que seria o Espiritismo, na verdade? O Espiritismo é uma religião? E Kardec deixa claro, não é uma religião. Não é uma religião por quê? Porque a religião, segundo os dicionários, e não só o dicionário brasileiro, mas no mundo inteiro, religião é uma crença institucionalizada que possui ritos, rituais e dogmas. O Espiritismo não tem absolutamente nada disso. Absolutamente. Então, por isso que Kardec teve todo o cuidado, com palavras dóceis e bem colocadas, de precatar Luiz Olímpio com relação a isso. Mas, na verdade, quando a gente olha verdadeiramente para o movimento espírita, no geral, a gente percebe a predição, ou melhor, o que previu Kardec. Por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, grande parte do movimento espírita, e aqui não é uma crítica, é só uma análise, ele é todo voltado para o quê? Para a assistência e a terapêutica. Todo ele. Não é uma crítica. Tudo bem, deve-se fazer, sim, a assistência e a terapêutica. Mas o Espiritismo não é isso. Isso faz parte do Espiritismo, da doutrina espírita. Mas o Espiritismo não é isso. Em que se fundamenta, por exemplo, a doutrina espírita? Ela se fundamentaria, por exemplo, na Bíblia? Não. No Novo Testamento, em Jesus? Não. Não se fundamenta. De forma alguma. Ela se fundamenta, por exemplo, nos Espíritos? Não. Não se fundamenta. Ela se fundamenta na caridade? Não se fundamenta. De forma alguma. Afinal de contas, em que se fundamenta a doutrina espírita? Ela se fundamenta nas leis naturais. Nas leis de Deus. É isso. É exatamente nisso em que se fundamenta a doutrina espírita. Por quê? Bom, só pegarmos os inícios da doutrina espírita. Hipólito Leão Denis Arrivai, convidado por seu amigo Carlotti, vai ver o fato. Um fato inusitado que acontecia em toda a Europa. E antes de ver o fato, obviamente, como todo bom cientista, de bom senso, aquilo que lhe era apresentado não tinha sentido nenhuma, a mesa que falava. Então, ele vai, passa algum tempo, até que, depois de muito relutar, ele vai ter de encontro com o fenômeno, investiga o fenômeno, e dali começa a fazer as suas ilações, as suas deduções, e daí retira toda uma filosofia. Filosofia é essa que faz com que, como filosofia, busque os questionamentos, o que é, de onde é, tudo, todo tipo de questionamento. E questionando o fenômeno, rebuscando todo o fenômeno, traduzindo numa filosofia, o que ele faz? Ele faz com que, essa filosofia, tenha uma consequência natural, a consequência, é ética e moral. Aí sim, aí entra a caridade. Mas depois, que eu conheço o fenômeno, depois que eu entendo o fenômeno, depois que eu passo o bisturi no fenômeno, compreendo, e a partir daí, eu tiro as minhas ilações. Então, na verdade, o que poderia ou está faltando no movimento espírita geral é exatamente a questão da ciência, que foi relegada em segundo plano. Quando, na verdade, ela é o centro de tudo. Por quê? É a partir desse fato, da observação científica, é que se faz toda a dedução, todas as ilações que vão permear uma nova conceituação, a percepção de novas leis, leis que são traduzidas pelos espíritos, através da percepção de Kardec, dos seus questionamentos, e que vão desaguar, então, numa atitude comportamental, que são a mudança moral e a mudança ética do ser humano. A moral circunscrita, obviamente, a determinadas circunstâncias, ocasiões, tempo, porque a moral, ela é flexível. A moral, ela é flexível. Ela pode estar em determinadas circunstâncias de uma maneira, passa-se um tempo, ela muda. Mas, a ética, não. A ética é perene. A ética é perene. Assim como a verdade. A verdade é perene. Por isso, que encontrar a verdade ao nosso momento de vivência no planeta, de espíritos medianos, na sua grande maioria, não dá para se encontrar a verdade. Nós conseguimos encontrar, perceber a aproximação em relação a essa verdade, mas não a verdade em si, porque a verdade está em Deus. Ela está em Deus. E essa ética perene, a gente encontra o quê? Quando? Quando a gente ultrapassa os limites daquilo que é a convivência pacífica, que são as regras morais, que devem pacificar a humanidade, e enquanto ela não pacifica, nós vivemos nessa turbulência. Quando o ser se pacifica, se moraliza, ele se torna um ser ético. As suas atitudes, elas são éticas com naturalidade. Não adianta você pegar um ser ético e colocar para ele, por exemplo, um milhão de reais ali. Ele vai olhar e a primeira coisa, ele vai perguntar o quê? De quem é? Vamos tentar devolver para o seu dono, porque meu, eu sei que não é. Então, ele não se deixa sucumbir por qualquer tipo de ilusão. Por quê? O padrão ético dele, a visão ética da vida dele, já é outra. Bem diferente da maioria. Então, por isso mesmo, asseverar que é fundamental para o espírita conhecer a sua doutrina, é sine qua non. Por exemplo, a querida amiga estava falando do evangelho, nós estamos estudando o evangelho. O evangelho é muito interessante, por quê? Por uma série de motivos. Mas, ele não é a base da doutrina espírita. Mas, ele é muito interessante por um motivo muito singular. Primeiro, o que é o evangelho? O que está ali no evangelho? O quê? Alguém falou? Ótimo. Também. Mas, sabe o que está ali dentro? 80% do evangelho é o sermão do monte. 80% do evangelho é o sermão do monte. E, dentro do evangelho, o que você encontra ali? Todo tipo de fenomenologia. Transporte, mediunidade, todo tipo de fenomenologia, você encontra dentro do evangelho. E a maioria das pessoas não vêem isso. Está tudo ali, colocado. E, inclusive, tem um capítulo que é primoroso. Por quê? Que Kardec faz as ilações precisas, nos evocando a meditar profundamente sobre a condição da doutrina espírita, qual seja a aliança da ciência e da religião. Ele deixa bem claro a aliança da ciência e da religião. Por que eu estou falando tudo isso e o que isso tem a ver com o tema? Porque, na verdade, é fundamental que o espírita tenha uma base muito consolidada em relação ao seu conhecimento para que, quando ele for fazer as suas reflexões, ele tenha essa base em mente, sempre. Qual é essa base? Muitos colocam em nove princípios. Eu prefiro colocar em cinco, porque dentro dos cinco entram os outros quatro. Quais sejam? Deus, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, não é isso? A reencarnação e os mundos habitados ou a evolução. Para que eu me torne espírita, convicto, ou seja, com consciência, sabendo o que eu estou divulgando, sabendo o que eu estou fazendo, para que eu promova em mim as mudanças que eu quero promover de uma visão dilatada, mais ampla, sobre os fatos, é necessário que eu conheça esses cinco princípios, que eu os estude em profundidade. Então, eu acredito que o primeiro livro que nós deveríamos ler da doutrina espírita, sabem qual é? Hã? O livro dos espíritos? Esse a gente vai ter que ler, mas não é esse não. Esses cinco princípios, sabe onde eles estão? Em o que é o espiritismo. Eles estão lá. Todos esses cinco princípios. Ali, Kardec coordena todo o pensamento espírita, sintetiza ele, para que o espírita conheça qual é o terreno em que ele vai pisar. Quais são as ideias que estão permeando essa filosofia? Aonde isso deságua? Até onde isso vai ser levado? Como eu vou ser levado até lá? Todas essas perguntas estão lá. E o espírita, então, ele precisa primeiro conhecer o que é o espiritismo para depois estudar o livro dos espíritos, o livro dos médios, o evangelho, céu e inferno, todos eles e a Gênesis. Mas é fundamental, antes disso, conhecer o que é o espiritismo. Porque, como eu falei no começo, o espiritismo, ele não se fundamenta em nada disso que eu falei. Ele se fundamenta nas leis naturais, nas leis de Deus. E quando o homem conhece as leis de Deus, e essas leis que são, que são trazidas pelos espíritos, que estão na doutrina espírita, o homem muda completamente a sua visão do mundo. Ou deveria mudar. Mas para que isso aconteça, eu tenho que conhecer isso a fundo. Em pormenores. porque senão, nada acontece, nada muda. Se a gente perceber, por exemplo, na própria humanidade, nós já tivemos uma série de religiões. Olha quantas religiões nós já estivemos e estivemos lá dentro dessas religiões. E, na maioria das vezes, essas religiões não nos modificaram. Por que que não nos modificaram? Uma das razões, sabe qual é? É porque, por exemplo, no caso do cristianismo, cristianismo, e essa é a única religião do mundo em que você tem um salvador particular. É a única. E nenhuma outra você tem. Só no cristianismo você tem um salvador particular. Então, nós ficamos com uma questão atávica trazendo do passado no nosso psiquismo o quê? A questão de que nós temos alguém que vai nos salvar. E esse alguém seria Jesus. mas ele não vai nos salvar. Não vai mesmo. Mas de jeito nenhum. Mas não vai nem que a gente queira muito. Não vai. Por quê? Porque não é essa a finalidade da vida. A vida é o progresso. É a busca desse progredir. E a única maneira de você progredir é você sozinho. É você trabalhando. Você se auto-educando. Você adquirindo conhecimento. Desenvolvendo a sua inteligência. Se capacitando para entender as leis naturais. Você se capacitando para entender as leis naturais. Você vai as entender compreender viver e transformar transformar essas leis em algo vivo. Algo vivo que vai lhe capacitar a realmente aí desenvolver a caridade o senso moral a gentileza e tudo isso. Por quê? Porque você vai ver lógica. Você vai raciocinar e vai entender o porquê que eu estou agindo dessa maneira. Por que que eu faço isso? Por que que eu devo fazer aquilo? As leis de Deus como a nossa amiga até disse que a principal delas inclusive é realmente dentro desses cinco aspectos desses cinco princípios a principal é a imortalidade da alma. Por quê? Ela nos mostra toda a pléiade de conhecimento que Jesus nos trouxe. Quer ver um exemplo? Bem-aventurados os mansos. Isso no mundo em que a gente vive faz algum sentido? Para um leigo, pega uma pessoa leiga que não entende nada aí você fala para ele assim, bem-aventurados os mansos. Ele vai falar assim, meu amigo, você está maluco. Você está doido. Por quê? Olha o mundo. Quem são aqueles que estão vencendo? Quem são aqueles os bem-aventurados? São os que têm dinheiro, que têm poder e por isso mesmo eles é que estão felizes. Essa é a ideia do mundo comum, do senso comum. Mas na verdade, quando você pega a chave da imortalidade da alma e coloca ali, isso muda. Por quê? Os mansos que herderão a terra, primeiro, o meu reino não é deste mundo. Não é deste mundo. E aqueles que herdarão da terra, os mansos, não é também relacionado à vida material. É a vida espiritual. Que naturalmente, com o desenvolvimento do espírito, quando você reencarna, se tornou um espírito melhor. Com certeza, você vai estar numa condição melhor. E possivelmente, com o desenvolvimento da humanidade, num mundo melhor também. se tiver condição de estar lá. Por isso que a lei de progresso e a imortalidade da alma são fundamentais para que a gente compreenda todo o mecanismo que Deus, que Jesus, colocou para a gente. Para que a gente entenda tudo isso e, principalmente, ganhe uma coisa que é fundamental, que nós perdemos com o perpassar dos séculos. Devido ao salvacionismo, devido a uma série de outros aspectos culturais. Qual seja, adquirir autonomia. Isso é fundamental para qualquer pessoa. Ou seja, eu ter a capacidade de raciocinar, de logicar, de questionar e encontrar sozinho as minhas respostas. Por quê? Porque senão eu vou estar sempre dependendo do outro. ah, eu vou estar dependendo do que o Divaldo falar, eu vou estar dependendo do que fulano ou ciclano fale para me poder entender. E, na verdade, você não vai estar entendendo. Você vai estar ouvindo e, de alguma forma intelectiva, nem compreendendo ainda, só assimilando. Porque, para você compreender alguma coisa, é necessário que você transforme ela dentro de você em algo vivo. Que você possa usar aquela informação de forma lógica e precisa dentro da vida. Se você não fizer isso, não está fazendo nada. Nós estamos, nós passamos a ser apenas repetidores. E não é essa a proposta de Jesus. Não é essa a proposta do cristianismo. Não é essa a proposta do espiritismo. A proposta é que nós tenhamos capacidade de adquirir essa autonomia. e uma das situações mais difíceis que tem para a gente adquirir essa autonomia, sabe qual é? É uma coisa que é tão fundamental que a gente nem lhe dá o devido valor. Que se chama atenção. Pouca gente tem atenção. Uma atenção focada mesmo. Porque quando você tem atenção focada, você, por exemplo, não precisa pegar uma informação X e ficar lendo ela milhões de vezes. A não ser que você queira esmiuçá-la para estudá-la e fazer as suas relações. Aí é uma coisa. Mas para o entendimento, se você tiver atenção, basta uma vez. Porque você deu atenção àquilo que você estava fazendo. E a atenção, uma coisa tão importante, que ela acaba pela falta dessa mesma atenção de você fazer com que as relações elas entrem em conflito ou se separem. Por quê? Falta de atenção. É aquela velha história. O pai, a mãe e o filho, a sua família. Estão todos ali de certa forma felizes, mas na verdade um não ouve o outro. Não sabe o que o outro está falando. não sabe as dores do outro, as tristezas do outro. O que o outro está precisando. Por quê? Não lhe dar a devida atenção. E por não lhe dar a devida atenção, aquilo vai acumulando, 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 se separa, tchau, não tem mais razão para a convivência. A atenção, ela é tão fundamental que é ela que vai determinar na verdade o nosso avanço mais célere em direção ao nosso progresso espiritual ou não. Porque quanto mais eu dou atenção às coisas que são me colocadas à frente, mais rápido eu aprendo, mais rápido eu consigo trabalhar com aquela informação e fazer com que ela realmente possa percurtir dentro de mim de uma forma positiva ensejando o meu progresso natural. Mas enquanto eu não faço isso, eu fico indo devagarzinho, eu vou devagarzinho, passo a passo. O que quer dizer esse passo a passo? Passo a passo na verdade é um passo bem mais longo do que isso. A gente está falando de encarnação, encarnação e mais encarnação. Você pode ir mais rápido? Você pode adiantar o passo? Pode sim. Basta que você queira. Basta que você tenha mais atenção com as coisas que são fundamentais mesmo. Que você preste atenção em tudo que está ao seu redor. Preste atenção no que você está lendo para compreender e poder ter capacidade através do bom senso de utilizar as ferramentas necessárias que lhe são postas à mesa para que você possa fazer a sua escolha. Mas o grande problema é que a gente ainda através dessa escolha que é o livre-arbítrio a gente não consegue ainda utilizar devidamente esse mesmo livre-arbítrio. para que ele seja utilizado aí eu volto a falar é necessário atenção é necessário critério é necessário bom senso sem isso a gente não consegue avançar. É fundamental que o ser humano entenda isso. Eu outro dia estava conversando com a minha esposa e meu filho eu tenho três netinhas aliás, duas netinhas e um netinho. Aí eu estava conversando com ela e falei assim olha só eu estou vendo que o meu filho não está dando atenção devida a Maju. Você quer ver uma coisa? A Maju é uma criança que estava meio dispersa e tudo mais. Aí ela estava sentada vendo uma televisão vendo o filmizinho dela eu sentei do lado dela e comecei a conversar com ela sobre o filme prestando atenção no filme junto com ela e conversando fazendo os questionamentos para ela Maju mas por que ele faz isso? Para que? Para que serve aquilo? Maju e ela começou a fazer pergunta para mim e a gente ficou interagindo durante uma hora o meu filho não acreditou a minha esposa não acreditou eu falei é isso é você prestar atenção nas pessoas todo mundo deseja a sua atenção inclusive é uma irresponsabilidade e falta de caridade você estar conversando com a pessoa e não emprestar a sua atenção para ela é melhor que você chegue para ela e fale meu amigo desculpe eu estou despreparado ou eu estou desatento estou cansado vamos conversar na outra hora é melhor do que ficar ali a não ser que você vai só consolá-lo emprestar seu ombro aí é uma outra conversa mas para estabelecer um diálogo é necessário que se empreste essa atenção e isso se torna fundamental para que a gente possa se asseverar como verdadeiros cristãos porque o verdadeiro cristão não é só aquele que dá esmola que faz a caridade material nada disso o verdadeiro cristão é aquele que realmente está atento a tudo que os seus irmãos lhe colocam que está sempre pronto a dividir está sempre pronto a auxiliar está sempre pronto a servir mas aí muita gente vai falar mas quem que faz isso só Madre Teresa e Calcutá só esses espíritos dessa pleia não nada disso quem faz isso é a pessoa que aí eu volto lá no comecinho que entendeu a doutrina espírita compreendeu e já vive essa doutrina mas para que isso aconteça é necessário que eu entenda seus princípios porque toda lei natural ela tem seus princípios não tem por exemplo quem estuda física tem os princípios da física não tem da química tem os princípios da química da biologia princípios da biologia do espiritismo os princípios do espiritismo então para você entender o espiritismo é necessário entender os princípios do espiritismo aí entendendo eu vou começar a converter aquele conhecimento e aquele conhecimento vai ampliar a minha visão e aí eu vou entender o porquê que eu auxilio porquê que eu ouço porquê que eu presto atenção para que que serve isso para que que serve aquilo a que se destina determinadas coisas porquê porque inclusive Kardec e os espíritos eles deixam bem claro enquanto ciência é uma ciência de investigação que busca entender a natureza dos espíritos a sua origem e a sua destinação é isso que busca a doutrina espírita e enquanto conceituação Kardec coloca o seguinte é uma doutrina filosófica de base científica e consequências ético-morais ou seja a consequência é o evangelho é a consequência moral é a atitude moral ética é a consequência de eu ter entendido tudo aquilo porquê e porquê que ele nos dá o consolador prometido porque ele sabia com a sua grandeza que é Jesus o que que a humanidade precisaria no futuro precisaria desse formato desse entendimento para quê? para compreender as suas palavras para compreender aquilo que a nossa irmã estava falando agora há pouco porque senão fica uma coisa vaga né mítica mística como foi feita em todas as religiões do passado precisando de um salvador precisando de ritos precisando de uma série de coisas que na verdade envolviam aquela religião no imenso invólucro mas que na verdade no fundo não tinha absolutamente nada para que haja alguma coisa esse conteúdo precisa ser asseverado por aqueles que professam aquela filosofia ou aquela religião no caso do espiritismo a filosofia a doutrina espírita é necessário que a gente entenda em profundidade passando desse ponto a gente vai começar então a fazer os questionamentos naturais que fazem parte do cotidiano fazem parte de nossa vida e isso vai fundamentar tudo aquilo daquilo que a gente necessita para promover em nós os questionamentos que vão fazer com que as nossas dúvidas as nossas dificuldades os nossos medos as nossas fobias tudo isso começa a ser dirrimido totalmente porque nós somos seres hoje em dia nós somos seres mais racionais ou mais emocionais mais emocionais muito mais emocionais muito mais e essa emoção ela dita quase tudo que a gente faz não que a gente vá se livrar dessa emoção essa emoção ela vai fazer sempre parte da gente contudo ela precisa de o que? de bom senso de equilíbrio de racionalidade de lógica quando a gente vai atingindo esse patamar a emoção já não fala primeiro é aquela velha história conte até 10 antes de tomar uma atitude é mais ou menos por aí é como se eu parasse eu vou tomar uma atitude por exemplo alguém eu sou uma pessoa já santificada então alguém me fecha no trânsito eu vou orar por aquela pessoa não é isso que acontece não é isso que acontece mas o que deveria acontecer no fundo se eu conhecesse entendesse essas leis compreendesse o que o Cristo disse dentro dessa lógica para que que eu vou me aborrecer com aquela pessoa para que que eu vou me aborrecer com aquilo aquilo vai me levar aonde eu acho que pelo contrário eu tenho aqui uma oportunidade de adquirir um amigo porque ele vai ficar tão surpreendido se eu for abraçá-lo e perdoá-lo que ele vai começar a querer me conhecer e quem sabe eu conquiste um amigo em vez de um inimigo ou em um problema entende a questão racional a questão lógica ela muda tudo enquanto formos ainda muito mais emocionais do que racionais porque não temos uma base sólida de raciocínio e de lógica a gente vai continuar agindo desta mesma forma então as questões inclusive que dizem respeito a questão biológica a anatomia o nosso cérebro que é muito pouco utilizado segundo alguns eu não sou da área não posso falar mas segundo alguns é muito pouco utilizado a nossa parte frontal então menos ainda segundo alguns mas que seja ou que não seja o mais importante é que o espírita o espírito o ser humano compreenda que ele precisa tomar pé do seu destino ele precisa compreender que ele é o responsável por absolutamente tudo em sua vida porque a explicação dada é na reencarnação e da imortalidade da alma eu sou o responsável e tudo que acontece comigo tudo é responsabilidade minha de mais ninguém ah eu estou com mal tal eu estou com conflito tal eu sou pobre não tenho dinheiro o outro tem muito o espiritismo com as suas leis quer dizer que não são leis do espírito são leis naturais que o espiritismo revelou nos mostra por A mais B as razões de todos esses acontecimentos de toda a lógica divina em relação a própria vida e isso faz com que nós deveríamos nos acalmar arrefecer os nossos ânimos ter mais tranquilidade em relação a vida saber verdadeiramente o que é mais importante o espiritismo ele veio para combater uma única coisa segundo Allan Kardec está lá ele é que escreveu isso ele veio para combater de frente o materialismo não materialismo filosófico o materialismo a forma de viver a forma de ver a vida de forma material imediatista tudo para o agora tudo emocional tudo dessa maneira com a compreensão profunda da doutrina essa visão muda vocês entendem quanto é importante conhecer essa doutrina o quanto é importante esmiuçá-la trabalhar em cima dela mas é sozinho na minha casa lá no recôndito do meu lar sozinho pesquisando trabalhando entendendo compreendendo e desenvolvendo essas ideias isso é que é o mais importante a meu ver essa na verdade é a maior caridade que se pode fazer por alguém é oferecer o esclarecimento por quê? você pode dar comida para alguém não pode? pode até dar uma casa para alguém pode dar um carro para alguém mas você não pode esquecer que aquele ser é um ser imortal que o que ele precisa mesmo é do verdadeiro alento da alma do seu desenvolvimento de encontrar a verdadeira felicidade e a única maneira dele encontrar essa verdadeira felicidade é através do conhecimento não tem outra maneira aí muita gente pode falar não mas é ser caridoso é ser bom que a gente vai encontrar o caminho é verdade mas quem consegue ser assim? de cara quem é assim? a gente não consegue ser assim ainda por isso veio o consolador com as suas bases filosóficas e científicas para que a gente entendesse todo esse mecanismo todas essas leis aí elas vão fazer sentido aí como eu falei anteriormente vai fazer sentido eu ser caridoso vai fazer sentido eu buscar com determinação ser humilde vai fazer sentido eu me doar pelo outro eu não caminhar mil passos mas eu caminhar dois mil passos então isso as palavras de Jesus tudo que está no evangelho e mais faz sentido porque se a gente fosse imagine se o espiritismo fosse se basear no velho testamento ou no novo testamento não teria sentido nenhum primeiro como ciência que o é ele não pode se basear no livro religioso esse livro religioso que é o velho testamento segundo alguns teria sido ditado por Deus né agora vocês imaginem que Deus ditou uma passagem em que está lá pedindo a Samuel que comesse fezes vocês acham que Deus teria ditado isso na verdade a gente não está desmerecendo o velho testamento não mas é só para demonstrar que a visão sobre ele é que está distorcida espíritos bons e superiores foram e iluminaram as ideias de Moisés com certeza não tenho a menor dúvida disso em alguns momentos do velho testamento sim mas ali que é tido como um livro sagrado intocável ele não pode servir de base para uma doutrina como o espiritismo a mesma coisa do novo testamento do evangelho por que? dos quatro só dois conhecidos dos evangelistas só dois conheceram Jesus certo? e mesmo assim depois de séculos o que foi escrito já não é a mesma coisa então o que que sobrou do Cristo? não que ele o quisesse mas o que que sobrou? o que que nós fizemos do cristianismo? sobrou só as máximas morais que é onde Kardec e os espíritos se baseiam para fazer o que? a moral cristã que serve como base de conduta para o espírita então é o evangelho segundo o espiritismo não o espiritismo segundo o evangelho é o contrário então é muito importante essas ilações para que? é para que a gente possa eu sempre pensei dessa maneira eu vou assistir qualquer pessoa falar eu presto muita atenção no que ela fala principalmente se ela me traz alguma bibliografia eu vou para casa eu esmiúço tudo tudo absolutamente tudo isso que eu falei no começo do ecos de alentúmulo não foi uma iniciativa só minha não eu vi um amigo meu que é palestrante falando e falando dessa colocação de Kardec sobre a questão da religião da doutrina espírita que tivesse cuidado que os espíritas no Brasil tivessem cuidado para não transformar o espiritismo numa religião eu fiquei curioso será que isso é verdade? eu fui lá pesquisar peguei ecos de alentúmulo e peguei a resposta de Kardec que estava na revista espírita e comprovei que realmente o que ele falou estava ali isso é bom para mim? claro está fundamentando o conhecimento está fundamentando o meu conhecimento e como espíritas todos nós devemos ter uma atitude nessa direção buscando essa informação buscando por quê? porque ela vai ser o dínamo que vai promover propulsionar o quê? o nosso desenvolvimento o nosso crescimento é a nossa evolução aí sim a partir daí a gente vai poder falar de caridade falar de humildade falar de todos esses aspectos nobres da doutrina mas antes disso é fundamental conhecê-la se aprofundar por quê? ela é o maior manancial de luz que até hoje a humanidade recebeu ali a gente tem tudo absolutamente tudo que a gente precisa precisa para realmente entender a vida e pegar todos aqueles dilemas que nós temos e conseguir aos poucos resolvê-los porque esses dilemas eles estão oriundos da onde? do nosso passado das nossas mais resoluções do passado explicado pelo quê? pela imortalidade da alma e pela reencarnação eu entendendo que tudo isso que eu passo é resultado do que eu fiz eu começo a compreender que realmente então de duas uma se eu compreendi eu não posso mais cometer os mesmos desatinos os mesmos erros eu tenho que mudar 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 o patamar o patamar daquilo que eu penso eu tenho que mudar completamente porque senão o que vai acontecer? eu vou continuar acumulando lixo lixo mental esse lixo mental ele fica impregnado aonde? no meu perispírito e eu vou ter que de alguma maneira fazer com que esse perispírito ele se torne cada vez mais sutil para que ele se torne sutil e eu possa progredir é necessário que eu tome outras resoluções adquira os valores necessários para me tornar um verdadeiro cristão um verdadeiro homem de bem uma pessoa de bem para isso eu preciso volto a falar conhecer as leis divinas vocês entendem que isso é tudo uma lógica? é uma lógica e Kardec com um professor que o era com um extremo bom senso ele nos demonstrou isso basta que a gente tenha olhos de ver queira ver para que a gente possa realmente fazer com que a doutrina se transforme nesse farol de luz que a humanidade precisa para sair do patamar que ela se encontra hoje de extrema dificuldade onde muitos espíritos inclusive Divaldo tem falado que quando ele olha para a paisagem ele vê uma névoa cinzenta e que poucos espíritos conseguem botar a cabeça acima dessa névoa a maioria está imerso nessa névoa com o mesmo tipo de pensamento a mesma forma de pensar levados de roldão a pensar da mesma maneira e poucos são aqueles que param pensam se orientam tem atenção e no nosso caso tem a fundamentação da doutrina espírita para que possa respirar um pouco e mudar o patamar de percepção e de vivência em que nós estamos hoje e a gente vai fazer isso a gente quer fazer isso mesmo que ainda não reconheça a gente precisa fazer isso porque é da nossa natureza sermos felizes que a paz de Jesus permaneça conosco A Rádio Rio de Janeiro agora está na palma da sua mão baixe gratuitamente o aplicativo da Rádio Rádio Rio de Janeiro na Play Store ou App Store no seu celular e busque Rádio Rio de Janeiro oficial e você pode ver e ouvir a emissora da fraternidade saber detalhes da programação da rádio se inscrever no Clube da Fraternidade e ainda ficar por dentro das novidades da sua Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro há 52 anos a emissora da fraternidade cada vez mais perto de você Rádio Rio de Janeiro